O primeiro espírito que o nosso corpo recebe somos nós mesmos, então ela também é o ponto de ligação da alma ao corpo por causa disso, porque é pelo canal mediúnico que nós nos ligamos ao corpo as experiências de saída fora do corpo mexem com esta área bom, mas se esta é a área onde o espírito se liga ao corpo, porque é o canal mediúnico então as experiências psíquicas devem atuar sobre esta área olha, veja, vocês devem estar observando pela imprensa que em psiquiatria hoje só se fala de serotonina não é? muito bem, qual é que é o maior, onde que você encontra o maior estoque de serotonina no organismo? na glândula pineal então a psiquiatria está rumando em direção a glândula pineal outra coisa a maioria das moléstias mentais cursam com depressão tá? então, veja, mesmo uma ansiedade como é o caso da ansiedade fóbica a ansiedade paranoide as ansiedades em geral são reflexos pendulares da depressão tá? a depressão é como um pêndulo cicla, o pêndulo não vai vai do polo depressivo para o polo ansioso ele fica oscilando tá? então a ansiedade tem como eixo básico a depressão a ansiedade fóbica também veja, as psicoses elas cursam ou com ansiedades de diversos cunhos bipolares distúrbios do humor ou ligadas a estruturas do pensamento esquizóides esquizofreniformes etc ou com depressão inclusive com risco de suicídio e por quê? as moléstias mentais por alguma razão elas tangenciam acabam tangenciando sempre esse foco da depressão num ou outro grau com uma ou outra característica específica e o que que a depressão ela vem sendo vista do ponto de vista analisada do ponto de vista biológico e detecta-se que a depressão provoca uma alteração no relógio biológico do cérebro no relógio biológico do corpo tá? o relógio biológico do corpo é a a glândula pineal somada ao núcleo supraquiasmático que não tá desenhado aí forma o complexo pineal núcleo supraquiasmático pineal o núcleo supraquiasmático o motor do relógio a pineal a estrutura efetora formando o complexo pineal muito bem a a partir descobriu-se que a a depressão é uma alteração de ritmo desse relógio então a a pessoa ela apresenta distúrbios de ritmo que é sobretudo visualizado à noite onde a pessoa apresenta distúrbios de qualidade do sono então hoje em dia a depressão ela não pode ser dissociada dos padrões de qualidade do sono a pessoa tem um despertar precoce com um avanço de fase de uma etapa do sono que é chamada rapid eye movement que é o movimento rápido dos olhos que é uma fase organicamente e psiquicamente muito importante do sono e a pessoa acorda cansada porque ela não ela não relaxou ela acordando cansada isso se soma ao status psíquico depressivo potencializando a sensação depressiva não quer enfrentar o mundo não só havia a tristeza mas há também agora um outro componente que se soma que é o cansaço por não ter dormido à noite aí ela vai ter sono durante o dia e aquele sono é encarado como fuga da realidade existe esse componente mas sobretudo também existe a questão de que não está dormindo um sono de qualidade tá outro outro aspecto importante também que vale a pena ressaltar nós falamos de distúrbio do ritmo desse relógio biológico esta área esta área mediúnica é também a área que coordena o tempo mas veja como é que uma área cerebral coordenaria o tempo com que referência você não acertou o relógio e nem deu corda com que referência a referência depois se descobriu que são chamados Zeitbergers tá existem dois tipos de Zeitbergers um Zeitberger exógeno externo e um Zeitberger endógeno o Zeitberger endógeno são os genes é o espírito é o psiquismo os Zeitberger exógenos são sobretudo a influência dos planetas e astros que nos cercam isto não são os místicos que dizem são a literatura os cientistas a literatura contemporânea de 40 anos para cá muito bem assim é que o comando do ritmo do relógio biológico a glândula pineal se dá por ciclos por exemplo ciclo circadiano comando o Zeitberger solar é o sol que é o ciclo de vigília e sono alerta e sono é o sol que comanda dos hormônios sexuais é a lua que comanda então a mulher menstrua a cada mês lunar e uma gravidez dura um ano da lua e se são os hormônios sexuais de comando lunar e os hormônios sexuais são os mesmos os hormônios da reprodução são os mesmos hormônios que envolvem o transe mediúnico lembra que a gente falou a gravidez é um transe mediúnico né incorporação de um espírito que se materializa no útero então o comando mediúnico também é lunar então o Zeitberger mediúnico é lunar daí se fala o povo sabe que quando uma pessoa está num pré-trans ela está no mundo da lua e quando ela está obsediada francamente em status mediúnico ela é lunática porque o povo reconhece por outros mecanismos de sabedoria esta conhecida função fisiológica de relacionamento da nossa cabeça com os astros assim é que reconhecidamente pela ciência contemporânea a nossa cabeça a bem é verdade é um asteroide que gravita em torno do nosso planeta e nós estamos tão conectados com o mundo astronômico e astrofísico quanto qualquer asteroide ou planeta do universo poderíamos dizer se Deus comanda o universo mergulhado na constelação imensa dos dois bilhões de sóis da nossa galáxia e dos dois bilhões de galáxias do mundo astronômico visível pelos telescópios nós comandamos o nosso pequeno asteroide a nossa cabeça com uma abóboda de trilhões de neurônios infinitos neurônios infinitas sinapses se é que comandamos há quem não sabe onde põe a cabeça poderíamos dizer há quem não sabemos onde põe a cabeça então veja bem vocês devem estranhar o que tem a ver a mesma glândula comanda a relação de tempo a mesma glândula comanda a sexualidade a mesma glândula é um sensório que comanda a mediunidade como pode ser uma coisa dessa primeira questão a sexualidade nós discutimos ontem é uma função mediúnica de energias de efeitos físicos tudo bem então deu pra entender incorporamos no mesmo segmento agora o tempo o tempo também nós estudamos ontem toda a evolução nossa é uma trajetória de retorno à morada do pai fomos expulsos do paraíso a evolução é uma trajetória de retorno à morada do pai a mediunidade representa o fio que nos orienta na trajetória de retorno então não